O objetivo desse canal é fazer você entender que a pessoa narcisista, ela pode ser aparentemente muito grandiosa, muito poderosa, muito dominadora. Ela pode parecer que tem o maior potencial do planeta para destruir a sua vida, mas o objetivo desse canal é dizer que a pessoa poderosa é você. Porque a criatura narcisista, ela depende da sua ingenuidade, da sua fragilidade, da sua boa vontade para que ela consiga obter êxito no objetivo dela de destruir vidas, de arrancar suprimento, de obter vantagens. Então você é uma peça fundamental para não permitir que pessoas narcisistas tenham êxito. Como? Através de dois pilares extraordinários que são. Primeiro, o conhecimento do que é o transtorno, que a gente te dá aqui de forma gratuita. E o segundo, muito mais poderoso, que é entender você. Entender quem é você, entender o poder que você tem de decisão e de transformação da sua própria vida. E entender que você pode estar como vítima dessa pessoa, você pode ter sido vítima de algumas pessoas narcisistas, mas que o poder de dar um fim a essa posição de vítima, a estar qualificada para ser uma vítima da criatura narcisista, esse poder é 100% seu. Ela não tem como te obrigar a estar nesse papel se você, através do conhecimento e da prática dele, se recusar a ser uma vítima de pessoa narcisista. Então o que eu quero te falar? Sobre os cinco superpoderes que só uma pessoa narcisista tem. E eles dizem respeito diretamente a você. Então ouça com atenção e veja que você tem um potencial extraordinário e incrível para quebrar todo e qualquer poder que essa pessoa pense ter. Porque todo esse poder depende de você. O cerne, o miolo desse superpoder está em você. O primeiro poder que a criatura narcisista tem é de fazer uma pessoa inteligente, desacreditar da inteligência dela, começar a se achar uma pessoa burra. Vou falar palavras bem fortes aqui e prepare o seu estômago, tá? É para o seu bem. Ela vai fazer uma pessoa extremamente inteligente, extremamente capaz e articulada se sentir pequena, se sentir uma formiga, se sentir um verme, se sentir trouxa, se sentir ignorante, se sentir incapaz. Esse é um superpoder da criatura narcisista. Mas ela faz isso sozinha? Não. Ela depende de você. Ela precisa que você acredite nela. Ela precisa que você esqueça de tudo que você foi antes dela. Ou que você ignore, que você fique cego, fique cega para entender que existem possibilidades fora desse muro invisível que ela criou em volta de você. Que existe possibilidade fora das correntes e das amarras e das algemas invisíveis que ela colocou em você. Então, esse é o primeiro superpoder que ela tem. O segundo superpoder é fazer uma pessoa forte, uma pessoa decidida, uma pessoa segura, se sentir fracassada, se sentir fraca, se sentir insuficiente, se sentir incapaz. Gente, acreditem no que eu estou dizendo. Eu ouço histórias assim o dia inteiro. Pessoas que chegam para mim e dizem assim, olha, eu criei isso e isso e isso. E aí ela me conta como foi a vida dela. Ela foi bem sucedida, ela lutou, ela venceu, ela teve êxito em um milhão de coisas. Quando a criatura narcisista entrou na vida dela e começou a dizer para ela que ela não era nada, começou a dizer o contrário, a própria pessoa, ela ignora toda a trajetória dela, ela ignora as evidências que estão ali, ela ignora a realidade construída por ela sem a criatura narcisista e ela compra o discurso manipulador, manipulativo, da criatura narcisista, que é tudo que a pessoa quer, a criatura narcisista quer apagar o teu brilho, ela quer enfraquecer você, ela quer jogar a miséria emocional dela em você. E aí a pessoa que era forte, segura, confiante, se torna uma pessoa medrosa, covarde, sabe, constrangida, engessada, pequena, fraca, intimidada, acuada. É como se ela nunca tivesse vencido na vida, ela se torna um paraplégico emocional, ela não pode se mover, ignorando tudo o que ela fazia e tudo o que ela podia e toda a potência que ela colocou para fora antes da criatura narcisista aparecer. Inclusive é esse o trabalho que a gente faz em psicoterapia, ressuscitar você das cinzas, puxar você para se lembrar quem você era. E eu estou tentando te trazer um pouquinho, uma pitada, uma pílula disso aqui. Aproveite. A terceira coisa que a pessoa narcisista faz, o superpoder que ela tem e que ela usa sem dó nem piedade, mas que ela precisa que você acredite, ela precisa da tua cooperação para dar certo, é, elas fazem pessoas seguras, bem-sucedidas, de sucesso, se sentirem fracassadas. Vamos supor, você antes de conhecer a pessoa narcisista, você tinha a tua renda, você tinha a tua empresa, você tocava a sua vida, você tocava os seus negócios, você cuidava da sua saúde, você cuidava da sua agenda. Talvez você tenha sido uma pessoa que levantou a criatura, que levantou esse homem narcisista, que levantou essa mulher narcisista. Só que a empáfia deles, o poder de manipulação deles, somado a sua fraqueza, sua ingenuidade, porque é a parte onde você entra, a tua autorresponsabilidade. Essa pessoa tem uma persuasão tão poderosa, que ela começa a inverter o jogo. E aí parece que foi ela que fez o teu nome. Parece que foi ela que deu a você, que concedeu a você o sucesso que você tem. Parece que foi ela que te levantou da lama. Parece que foi ela que implantou em você as habilidades que você já tinha antes dela. Ela inverte o jogo. Vamos supor, é só uma suposição. Você era um advogado, bem sucedido, você já tinha o teu nome, você já tinha os seus clientes. Você pega uma narcisista aí que não queria nada com a vida e você abre uma empresa pra ela, você ensina ela a gerenciar, você é a pessoa que protege, que ajuda ali o negócio dela, que cuida juridicamente. Enfim, você ergueu essa mulher, você levantou. Hoje ela tem alguma coisa porque é sabido por você e por quem quiser procurar informações que você levantou a vida dessa mulher. Quando ela chega no meio da escada, ela não precisa nem chegar no topo, ela começa a fazer você se sentir um lixo. Começa a fazer você se sentir um nada. Ela começa a dizer que tudo que você tem foi ela que te deu. Se você tem prestígio é por causa dela, se você tem nome é por causa dela. Os clientes que você tem é porque ela fez isso, aquilo, aquilo outro. E quem olhar de fora vai dizer, não tem lógico o que essa mulher tá dizendo. Mas, como você tá como um gado no pasto, marcado a ferro e fogo, você tá manipulado, você tá dominado, você já nem pensa mais com a sua cabeça, seus miolos entraram em parafuso, seu sistema tá colapsado, seu sistema psíquico, emocional, fisiológico, tá tudo uma bagunça. De uma forma muito louca, você começa a acreditar. O mesmo serve pra mulher. A mulher pega um homem fracassado, e olha o que eu mais escuto no consultório, tá? A mulher pega um homem fracassado, um Joãozinho das Coves, que nunca quis fazer nada. Um homem da geração neném, nem trabalhava, nem estudava. Mas a mulher, não vamos julgá-la, ela entrou numa de querer ressuscitar defunto aí, de transformar, de ser o Silvio Santos. Vamos, ergue esse cara, o cara falava, nós vai lá em riba, a gente vamos. Enfim, ela consegue dar uma polida nesse homem, ela coloca essa criatura pra estudar, o cara nem quer estudar, mas ela empurra lá, ela dá o jeito, ela paga professor particular, ela abre empresa pro cara, ela levanta o cara, ela paga a faculdade. Quando o cara consegue ganhar algum dinheiro com isso, ele usa o dinheiro dela pra conseguir outras vítimas, ele começa a humilhá-la, ele começa a derrubá-la e ele começa a tratá-la como se ele fosse o cara que sempre teve tudo e que ele tá tendo a compaixão, a boa vontade de ajudar essa pobre e miserável dessa mulher, tá? Gente, é louco, não é insano? Não dá uma gastura quando você me ouve falar isso? Pois é, é o que eu escuto no consultório o tempo inteiro, é o que eu leio nos comentários do Instagram, de todas as redes, aqui no YouTube, enfim, você sabe que é verdade, eu queria até que você comentasse aí se você já viveu algo parecido, você sabe de histórias parecidas. Então eles conseguem inverter o jogo e a pessoa que era muito dona de si, bem sucedida, um homem, uma mulher de sucesso, começa a se enxergar como uma mosca do cocô do cavalo do bandido, porque a criatura enfia isso na cabeça dela e ela aceita, ela compra isso pra ela. Vamos lá, a quarta coisa, fazer de um leão, de uma leoa, um gato arrasado, arrebentado, banguela, desdentado, é isso. A pessoa narcisista, um dos superpoderes dela e a coisa que dá mais prazer a ela é pegar uma mulher bonita, bem cuidada, forte, vencedora, transformá-la num lixo humano. A mulher acabada, com baixa autoestima, mal cuidada, maltratada, jogada às traças, deprimida, doente, jogada em cima de uma cama, sabe, panicada, depressiva, com medo de se relacionar, apavorada com qualquer criatura que se aproxime, uma mulher que se entregou, se jogou às traças, tá fracassada, tá derrotada. A mulher era luz, a mulher era brilho, agora ela é o quê? Ela é cinza, ela é pó, ela é escuridão, é The Walking Dead, ela tá morta. Ela tá morta, ela é só um corpo, uma carcaça vivente. E se você está nessa situação, saiba que você tá nutrindo a criatura narcisista. Cada vez que ela sabe que você tá assim, ela fica mais forte. É como se ela ganhasse músculo emocional contra você. E o homem é a mesma coisa. Ela conheceu aquele cara bem-sucedido, um cara com potencial, um cara que gostava da vida, um cara que, ali no relacionamento com ela, quando começou, era um cara que se arrumava, um cara que tava se sentindo amado, um cara que tava brilhando, um cara que tava sentindo vontade de prover, de trabalhar mais, de ter mais sucesso, de estudar. Era um homem que tinha brilho, tinha história, tinha uma trajetória. E ela conseguiu fazer desse cara um homem castrado. Ela conseguiu fazer desse leão um gato escaldado, abandonado, depenado, arrebentado, acabado, humilhado. E aí eu pergunto pra você, você vai deixar? Você vai deixar? Você vai querer comover a criatura narcisista? Ah, ele vai ver que eu tô sofrendo, ela vai ver que eu tô sofrendo. Quem sabe sinta a dó, pelo amor de Deus. Você, homem, mulher, você não é digno, digna de dó, de pena, de misericórdia. Queira ser notado pelo seu brilho. Porque essa pessoa se aproximou de você porque ela viu potencial. E ela quis roubar, ela quis arrancar. E se você, mulher, tá essa leoa capenga, tá esse leão sem juba, sem dente, ela conseguiu. Parabéns pra ela. E aí eu te pergunto, vai deixar? Até quando? Até quando? Vamos ressuscitar, né? Vamos dar a volta por cima. Essa pessoa já teve mais de você do que ela mereceu. Não dê a ela essa satisfação de saber que ela te derrotou. E por último, a quinta coisa que a pessoa faz você perder, depois de ela ter arrancado tudo isso que eu falei, seu couro, sua carne, seu sangue, suas vísceras, ela faz você perder a tua identidade. Você se duvida. Você se duvida, você se olha como um nada. Você, mulher, se olha como um lixo. Você, homem, se olha como um ser, um eunuco, um castrado. Castrado emocional, castrado sexualmente. Enfim, você se vê como um ninguém. Isso é o que ela, o que ele implantou na sua cabeça. Essa pessoa trabalhou arduamente pra isso. É como se você tivesse passado por um treinamento de guerra. É como se você tivesse passado por uma lavagem cerebral. É como se você tivesse passado por um curso preparatório que você não pediu, mas você pagou por ele. E talvez você continue pagando se você encarnar todas essas coisas que eu falei aqui pra você. Então, vamos dar a volta por cima. Vamos ressuscitar. Busque psicoterapia. Ressuscite das cinzas enquanto você sofre. Enquanto você chora, enquanto você se joga em cima de uma cama, você tá nutrindo a autoestima dessa criatura narcisista. Você acha que ela vai sentir pena de você? Não, ela vai rir. Ela vai se apatear no seu funeral porque eles são maquiavélicos. Eles não têm empatia. O seu sofrimento não traz peso na consciência dessa pessoa. O teu sofrimento traz gozo pra ela. Mostra pra ela que vale a pena, que ela conseguiu arrancar de você o que ela mais queria. Tua vida, tua força vital, tua energia vital, seu poder de criatividade, seu poder de criação. Enfim, saia dessas cinzas. Você concorda? Você discorda? Viveu algo parecido? Comenta aí pra ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Beijo grande e até o próximo vídeo. Beijo grande e até o próximo vídeo.